Eli Aurim Noel Costa Neto, de Jesus o Ilumínio Irmãos amados do meu Pai, aqui reuni-vos em seu nome, como ele mesmo disse, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas, ali ele estaria. Se não temos a grandeza espiritual de contarmos com sua excelsa presença, contamos com intermediários, nossos espíritos simpáticos, nossos espíritos familiares, nossos anjos da guarda, que também são espíritos, e a pleia de espíritos benfeitores que assistem e intuem os trabalhos dessa casa. Para esta noite, a gente trouxe esse tema, a dor faz aquilo que o amor não conseguiu. Acredito que todos nós chegamos nessa casa maravilhosa, nesse pronto-socorro espiritual, nesta casa de acolhimento, pelo amor ou pela dor. Eu cheguei na doutrina espírita pela dor, puxado pelas duas orelhas, resistindo, e me dei muito bem. Chega-se aqui pelo amor, maravilha, tomou consciência. Chega através da dor, porque o amor não conseguiu. A dor consegue fazer com que desperte no ser humano a consciência divina que há nele. Eu, no interior, eu dirijo uma casa espírita. Ou melhor, colaboro na direção da casa espírita. E como fui a pessoa que deu o pontapé inicial, muitas pessoas chegam para mim, todas as vezes que eu estou lá no final de semana, e dizem assim, olha, Manoel, eu não pude ir essa semana não, mas eu vou, viu? Olha, eu fiz isso, mas eu vou, viu? Eu deixei de fazer, mas eu irei. Eu simplesmente respondo, meu irmão, minha irmã, você não tem compromisso nenhum com a casa espírita. O compromisso é com você mesmo. Aqui não é uma igreja onde você tenha a obrigatoriedade de frequentar. Mas aqui é uma escola onde você aprende para colocar em prática lá fora. O que é que acontece muito conosco? Quando tudo está bem nas nossas vidas, nós deixamos sempre o lado espiritual de fora. Não é assim? Tem pessoas que chegam para mim e dizem, olha, eu cheguei em casa tão cansado, tão cansado, que não consegui nem orar. Eu aí complemento. Se você estivesse realmente precisando da oração, se a oração fosse o seu objetivo, fosse a sua prioridade, você poderia estar cansado como for. Iria orar. Porque é questão de prioridade. É questão de prioridade na sua vida. Qual é a prioridade que você exerce? Então, tem pessoas que chegam para mim e aqui não deve ser diferente. Olhe, eu não vou atrás de Deus, eu não procuro Deus, porque eu tenho uma festa para ir. Logo, Deus já foi para o segundo lugar na tua vida, porque a festa está no primeiro. Ah, eu não vou atrás de Deus, porque eu estou muito cansado. Deus já passou para o terceiro lugar na tua vida. Hoje eu não irei, porque eu estou com preguiça. Automaticamente, Deus já está no quarto lugar. E continua. Eu preciso espairecer. Eu vou dar um rolé. Deus já passou para o quinto lugar na tua vida. Eu preciso curtir meu final de semana. Como é que eu irei num domingo para um seminário na Casa Espírita ou para a palestra do domingo à noite? Eu tenho que curtir meu final de semana. Eu tenho a praia, eu tenho minha caipirinha, eu tenho minha piscina, eu tenho minha diversão. Deus já passou para o sexto lugar na sua vida. E assim sucessivamente. Mas basta acontecer uma doença. Essa meiga dor, essa professora dor, essa amiga dor, basta aparecer uma doença em você ou em membro da sua família, que automaticamente há uma mudança de concepção sobre o que você está fazendo com o seu alimento espiritual. Alguém que muito amamos também pode mudar e adoecer. Veja essa jovem. Uma jovem bonita, mas acometida de um câncer. E um câncer terminal. Perdeu os cabelos, emagreceu a face. É aí que André Luiz, no Mundo Maior, no capítulo 16, coloca. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, muitas pessoas capitulam, entregando-se em resistência à perturbação destruidora. Qual é a primeira coisa que muitas pessoas fazem? Duvidar da fé. Porque eu, meu Deus, com tanta gente ruim nesse mundo, vem uma doença para a minha família. Porque eu, meu Deus, que sou uma pessoa tão boa, claro, eu estou me julgando e eu sou péssimo juiz de mim mesmo. Porque eu, meu Deus, que sou uma pessoa tão boa, com tanto marginal neste mundo, a dor vem bater na minha porta. Então, nós precisamos ser açoitados com o chicote da vida para buscarmos uma coisa que é essencial em nossa vida. E o pior, Deus que estava em quinto ou sexto lugar na tua vida, você coloca em primeiro e de forma, inclusive, rancorosa. eu faço minhas orações, eu faço minha caridade e Deus vai me punir como se Deus estivesse me castigando. Eu deixei Deus em quinto lugar, mas na hora que eu tomo um tapa, Deus precisava estar em primeiro. Como? Você deixou ele em quinto ou em sexto? Neste instante, o nosso irmão disse essa casa sempre está cheia. Eu não esperei, sinceramente, que hoje estivessem tantas pessoas aqui. Porque nós tivemos um evento nacional, que é o Jogo do Brasil. Eu, inclusive, perdi a voz em virtude disso. Porque adoro futebol, que é a arte com os pés. Mas eu não esperei que estivéssemos com tantas pessoas presentes. mas na última vez que eu estive aqui, tinha gente nos corredores e lá no fundo completo, repleto. Algumas pessoas não colocaram Deus no número um. Mas na hora que tomam um tapa da vida, Deus sai de quinto ou sexto lugar para o seu primeiro lugar. E ainda censurado, como se você fosse muito merecedor. É daí que tem essa célebre frase que eu gosto muito. As paredes dos hospitais escutam mais preces sinceras do que as paredes das igrejas. Pessoas que vão para as igrejas oram, oram, oram. Maravilha. Mas na hora que está com um parente doente no hospital, na hora que está com um pai, com uma mãe, com um filho, com um esposo, com uma esposa, com um amigo, aí, meu irmão, o terço, se for católico, não sai da mão, ora nenhuma. Se for evangélico, vai orar o tempo todo. Se for espírita, vai se apegar com todos os espíritos de cura possíveis. porque virou prioridade. Espera aí. É justo? Você cuidou da sua vida espiritual? Não. Você o tempo todo se baseou nos seus sentimentos materiais. Aí vem a pergunta, qual é o nosso objetivo de estarmos aqui? Todos responderão, aprender, porque isso aqui é uma escola. Aprender a quê? A cultuar o nosso Deus interior. Deus está em nós. Nós somos luzes. Nós precisamos alimentar esta luz interior. Mas, espera aí, efetivamente, nós colocamos em prática os valores do mundo ou os valores do Cristo? Manoel, olha, eu não fui a semana passada porque eu tive uma festa para ir. Manoel, olha, eu não fui a semana passada porque eu recebi uma visita de última hora. Manoel, olha, eu estava com muita preguiça, muito sono. Manoel, olha, eu fui fazer uma viagenzinha na praia porque, na verdade, eu estava cansado. Meu irmão, o compromisso não é com o seu Edson, não é comigo, não é com ninguém. O Espiritismo mostra que o compromisso é com você mesmo. Por isso que é muito difícil ser espírita. Para as pessoas compreenderem que aqui não há livro de chamada para saber quem compareceu ou deixou de comparecer. O compromisso é com você mesmo. Eu entrei pela dor e agradeço a esta professora, a esta amiga, a esta adorável dor que me fez despertar a consciência para um ser humano melhor, no meu conceito. Ainda preciso melhorar muito porque ainda sou uma pedra muito bruta e eu preciso ser lapidado. Mas eu sei que estou no caminho certo. Se não coloquei em prática ainda tudo o que aprendi, eu estou fazendo esforço para colocar. Eu me conscientizei que eu sou um ser três em um. Eu sou espírito, que é aquela luz ali. Eu sou perispírito, que é o corpo fluídico que envolve o espírito. E eu sou o corpo, esse ser material que vai ficar no cemitério e entrar em estado de putrefação. Espera aí, se eu sou espírito e sou corpo, eu tenho que alimentar apenas o meu corpo? Óbvio que não. E a ciência mostra muito bem isso. Por que é que você crê em Deus? Porque sua mãe ensinou? Você estudou no colégio de freira? Estudou no colégio de padre? Sua tia? Sua avó? Não. Você crê em Deus porque você é ser humano. Na sua caixa craniana existe a glândula pineal epífase, que é o chamado ponto de Deus. Aquilo que os hindus chamam de centro de força ou terceiro olho, aquilo que Nostradamus chamou de nossa antena mais alta e fina, aquilo que René Descartes, um dos maiores pensadores do mundo, chamou de série da alma, aquilo que Platão, um dos nossos precursores no espiritismo, chamou de ponto de encontro entre o corpo e a alma. Quem explica que você crê em Deus não é nenhuma religião. Quem explica que você crê em Deus é a medicina. É ela quem explica. Como é que um ser que nunca teve contato com alguém civilizado, por exemplo, imagine um índio que nunca teve contato com um ser civilizado. Ele é capaz de transcender? Claro que sim. Ele cultua normalmente os seus ancestrais? Por que faz isso? É consciência coletiva? Não. É o inconsciente coletivo? Não. É porque você é ser humano. Você foi feito de forma espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena. E não seres terrenos passando por uma experiência espiritual. É aí que aparece essa figurinha da glândula pineal epífase, que é o ponto de Deus. É essa capacidade de transcendência. Eu fico admirado com a ciência espírita porque ela sempre está na frente da ciência tradicional. Em 1945, André Luiz, através de Chico Xavier, escreveu esse livro Missionários da Luz. E lá está a epífase, a glândula espiritual, ligadamente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não consegue identificar, comanda as forças subconscientes. Em 1945, a ciência espírita já vem pronunciando a razão da nossa crença em Deus. E a ciência comum onde uma das maiores autoridades em glândula pineal é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, um brasileiro, professor da maior universidade do mundo, Harvard. Ele escreveu o fato de a pineal funcionar como um transdutor psiconeurodrônico a faz uma glândula muito especial. Assim como os olhos já têm a capacidade de captar imagens, os ouvidos de captar som, o tato, a geometria dos objetos, a glândula pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito-matéria. Nós não somos só um corpo, nós somos corpo e espírito. E, claro, como o perispírito, que é que envolve. observe como se dá a conexão espiritual, mente a mente, até no processo de incorporação. É como se no alto da nossa cabeça nós tivéssemos uma parabólica, uma antena parabólica. O que é que faz uma antena? Emite sinais e recebe sinais. É daí que Miranda, Hermínio Miranda, escreveu o psiquismo é o centro emissor e receptor de energia, proporcionando ligações dos campos mentais com os nossos afins. Veja, emissor e receptor. Lá fora, a gente diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Aqui dentro, a gente diz, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Para cada encarnado na Terra, e hoje já são oito bilhões, existem três desencarnados vagando na erraticidade. Então, tem 24 bilhões. Cada um de nós atrai diante da sintonia do sinal que emitimos. Você está na sua casa, você está no seu ambiente de trabalho, xingando, maldizendo, fazendo patifaria com os outros, inventando fofoca, se queixando da vida, como aquela hiena dos anos 70 que ficava o tempo todo dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, ó desgraça. Você vai ter vida nunca? Você não vai ter saúde nem física e nem mental. E a culpa é sua mesmo. Não tem casa espírita que dê jeito, não tem igreja que dê jeito, porque o templo do seu espírito é você mesmo. As pessoas chegam na casa espírita para serem remediadas. Não! Casa espírita não cura ninguém. Casa espírita fornece os instrumentos para que a cura aconteça. Jesus nunca curou ninguém. A Bíblia se reporta a 26 curas em grupo e 27 individuais. Em todas elas, Jesus dizia, vá, tua fé te curou. Vá, tua fé te curou. Vá, tua fé te curou. Jesus nunca curou ninguém. Ele simplesmente manipulava os fluidos e dava os instrumentos para que você se cure. Ora, se você é responsável pelos seus maus pensamentos, pelo seu adoecimento, dentro de você está a matriz da doença e dentro de você está o remédio. Nós somos completos. Cabe a nós domar os nossos pensamentos, verificar a nossa sintonia. o chefe da minha cabeça sou eu, o gerente do meu cérebro sou eu, o diretor do meu raciocínio sou eu, porque eu dou vazão a pensamentos, sentimentos ruins. Eu não vou ter saúde nunca, nem física e nem mental, porque nós estamos sempre sujeitos a uma interação intensa, afetando o nosso elemento emocional e nossa afetividade. nosso cérebro é uma grande usina de energia. O espiritismo disse isso e a ciência tradicional veio comprovar recentemente. Nosso cérebro é uma grande usina de energia. Eu sempre comparo a uma verdadeira Itaipu binacional, capaz de exportar energia e mandar para todo canto do mundo. Nosso cérebro, no nosso cérebro, existe um processador que transmite e recebe correntes similar a um aparelho elétrico. Então, muito cuidado com o que você pensa. Muito cuidado com suas emoções. Na hora que alguém vier plantar um pensamento ruim, corte, interponha uma oração para que isso sirva de bloqueio, de barreira. assim, nossos pensamentos produzem emoções, sentimentos, ódio, inveja, orgulho para aquelas pessoas que vibram em baixa frequência. Ou pode produzir amor, caridade e compreensão para aqueles que vibram em alta frequência. A escolha é sua. E, mais ainda, Léon Denis coloca no livro No Invisível, a força magnética por certos homens projetadas pode, de perto ou de longe, fazer sentir a influência, aliviar e curar. Por que é que nós podemos fazer oração por outras pessoas que estão distantes? Por desencarnados? Por encarnados que estão do outro lado do planeta? Porque nós temos a capacidade de pensar. E o nosso pensamento é um veículo rapidíssimo. vai onde a gente possa dirigir. Muitas pessoas acham que só vão encontrar Deus nas igrejas. Se você não for para a igreja, você está lascado, porque Deus não vai estar na tua vida. Aí, obriga, não, olha, você precisa ir para a igreja, seja ela católica, evangélica. Aqui, ninguém é obrigado a vir. Ninguém é obrigado a vir. Seu Elson não vai colocar um carro de som ali na Praça da Bandeira, vamos ali para a Casa Espírita, vamos, meu amigo, arrependei-nos, Jesus voltará. Não, não vai fazer isso, nunca é isso. Ele vai abrir as portas, as portas físicas deste local e as portas do coração de todos aqui que estão prontos a ajudar de forma desinteressada todos aqueles flagelados pela dor que cheguem para serem abraçados. Sente Espírita não é uma igreja. Sente Espírita não é com exclusividade uma casa de Deus. Também é, como todas as casas são casas de Deus e nós precisamos nos conscientizar de que o nosso compromisso é conosco mesmo. Vejamos os ensinamentos de Jesus sobre nosso instrumento, sobre nosso alimento. precisamos de feijão, de arroz, de farinha, da mistura da carne, do frango, da linguiça para alimentarmos nossos corpos físicos. Sim, mas precisamos em paralelo do grande alimento espiritual e o alimento espiritual é a prece. Não precisa ser aquela prece decorada, não. Onde o cidadão se deita, Pai nosso que está no céu, só de cá, se é a vossa confesa, vai aqui. Adiantou de que essa prece? A Maria cheia de graça e oi com o outro. Não adianta. O momento da prece é o momento de conversar com Deus. Jesus coloca em Mateus 6, 5 a 8 quando fores orar não vos assemelhe aos hipócritas que afetadamente oram para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar entrai para o vosso quarto e orai em secreto que vosso Pai vos dará a recompensa. A oração pode ser o sentido de agradecer pelo dom da vida, agradecer pela saúde possível nossa e dos nossos familiares, agradecer pelos nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, agradecer pelo nosso prato de comida, pelo nosso ganha-pão. quando 33 milhões de brasileiros até esta hora não tiveram direito a um pedaço de pão. Onde 125 milhões de brasileiros só comem uma vez por dia. O cristão que estiver feliz com tantas pessoas passando fome neste país, bem perto de nós, não está colocando em prática o ensinamento que o Cristo nos ensinou. agradecer pelo amor e agradecer até pela dor. A dor professora, a dor amiga, a dor nas nossas vidas que nos faz ligar a um elemento criador que é Deus. É preciso que a gente entenda que possamos agradecer, que possamos orar por nós para nos melhorarmos como pessoa, melhorarmos espiritualmente dar graças e consolações diante de todos os que fazemos. Podemos pedir em prece pelo aflito? Será que os senhores não têm ninguém na família dos senhores precisando agora de uma oração? Será que não tem uma pessoa agora na sua família precisando de um telefonema seu? De um abraço? Será que eles não estão na iminência de uma depressão com ideação suicida passando por dificuldades? Que os bons espíritos venham em auxílio que deles conselhe os bons fazendo compreender que as aflições são necessárias para o nosso progresso fortalecendo na fé em Deus na coragem e na resignação assistindo materialmente se for possível a prece pode ter um efeito direto no sentido de um encarnado porque quando você ora você emite uma corrente fluídica em favor daquela pessoa parente ou amiga e até inimiga vejam eu aprendi no espiritismo a orar pelos inimigos é um dos exercícios piores que você pode passar uma pessoa que fez uma patifaria na tua vida uma pessoa que lhe fez um mal e eu vou contar os senhores a gente sempre recrimina reclama que uma das grandes dores que a gente passa na vida é o fato de nós perdermos entes queridos pai mãe filho meu pai claro uma pessoa que eu sempre tive como ídolo e admirado desencarnou anos depois uma criatura aqui na terra por falha também minha por concorrência também da minha invigilância essa pessoa me fez uma grande patifaria ele não fez sozinho porque eu tenho parcela de culpa porque eu dei margem para que ele quisesse não boto a culpa só nele ele é como é essa criatura me fez um grande mal e hoje eu falei com ele já falei com ele milhares de vezes porque eu comecei a me desgarrar do sentimento na medida que comecei a orar por ele é como se eu tivesse com uma navalha cortando na minha carne olha é uma experiência para quem já passou por isso mas é algo libertador eu me libertei de raiva de ódio de rancor vivo vigilante para não dar mais chance dele fazer de novo porque eu cometi um erro não vou repetir o erro mas eu deixei de ter qualquer sentimento vivo em relação a criatura podem ter na vida criaturas que sejam meus inimigos mas eu não sou inimigo de ninguém sinceramente porque eu aprendi a orar por aquelas pessoas que entre aspas me fazem o mal é preciso também orar pelos desencarnados e como isso alivia os desencarnados as preces para os desencarnados ressoam em torno do espírito cujas ideias podem ainda estar confusas ou as vezes acham que a gente nem mais se lembra dele principalmente no dia de finados ora senhores nós estamos nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas está na bíblia nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas quem disse isso? o apóstolo Paulo nós estamos ao nosso redor com pelo menos três pessoas quem são essas pessoas? quem você atraiu? não foi ele que lhe procurou foi você que chamou você chamou pelo seu pensamento pelo seu sentimento pela sua fala pelos seus atos vai estar perto de você a companhia que você atraiu e não é outra pessoa a qualidade dessa criatura que está ao seu lado se eu preciso alimentar o meu físico se eu preciso alimentar o meu corpo e o alimento do corpo todos conhecemos eu preciso também alimentar minha alma e o alimento da alma é a oração o alimento da alma é minha meditação é minha reflexão sempre para que eu possa estar ativo e forte para as vicissitudes que possam decorrer do assédio de criaturas em sofrimento que busquem a minha companhia às vezes até para serem encaminhadas para um centro espírita porque mais das vezes a gente vai para um centro espírita começa a sentir uma dor aqui no pescoço olha no que eu costumo chamar como eu sou do interior é no lugar da canga no lugar da canga do jugo olha vou levar para um centro espírita um irmãozinho que está em sofrimento para que ele possa receber as benesses de uma doutrinária depois as benesses de um passe serem esclarecidos na senda do senhor essas energias são necessárias e são e funcionam como alimentos afinal de contas a criatura bota no seu carro na porta de sua casa Deus é fiel Deus é fiel quantas vezes a gente vê isso Deus é fiel a palavra fiel vem de fides fides do latim fides que é a mesma raiz etimológica da palavra fidelidade pessoas que são casadas que moram juntos etc e que são obrigadas por lei a terem a terem o sentimento de fidelidade a fidelidade é só de um para o outro não dos dois fidelidade é reciprocidade fidelidade é bilateralidade fidelidade é recíproca Deus é fiel é realmente Deus é fiel e você é fiel a Deus será que você não inventa uma mentirinhazinha Deus me perdoe bandido bom é bandido morto Deus me perdoe eu vou fazer uma patifariazinha Deus me perdoe eu vou inventar uma fofocazinha Deus me perdoe é sempre acompanhado Deus me perdoe as nossas licenciosidades morais vão sempre acompanhadas do Deus me perdoe como se Deus estivesse sempre disposto a nos conceder o perdão ora como é que nós encontramos nossa felicidade primeiro se autoconhecendo o autoconhecimento é a viagem interior o velho e bom conhece-te a ti mesmo que estava escrito na parede dos oráculos de Delfos e foi repercutido por Santo Agostinho e por Sócrates conhece-te a ti mesmo como é que você se conhece é você na hora de dormir colocou a cabeça no travesseiro comece a analisar os seus atos daquele dia comece a analisar seus atos e comece a fazer a auto-promessa de não repeti-los se foram ruins aí eu tratei mal aquela pessoa eu fui grosseiro com o outro comece a refletir o travesseiro é um grande conselheiro é um verdadeiro divã onde você vai fazer a sua reflexão você conhece alguém feliz que não se autoconheça não existe você conhece alguém que se ame sem se autoconhecer não existe e o autoconhecimento é preciso ter para poder se ligar a Deus porque o autoconhecimento produz o amor e o amor é necessário afinal de contas o Cristo colocou amar a Deus sobre todas as coisas ame o próximo como a si mesmo naquela época eu acho que todo mundo se amava hoje a grande crise é de auto-amor as pessoas não se amam a dor vem para as nossas vidas como uma grande niveladora de homens e almas a dor é um fator que traz ao homem de volta ao caminho do bem não veio pelo amor vem puxado pelas orelhas vem arrastado pelo calcanhar mas vem vai chegar o momento vai chegar o momento porque ele não está aqui de férias ele não está aqui apenas para as vantagens pessoais ele está aqui numa missão divinal e a dor vai fazer aquilo que o amor não conseguiu a dor é um fenômeno da própria vida e aí todos os recursos são colocados para que as arestas sejam dissipadas até nós conseguirmos a estatura espiritual mas tem pessoas que além da dor não sabem discriminar a dor e ainda buscam os abusos a pessoa quer fugir da dor e busca o álcool busca a droga busca o cigarro busca atividades arriscadas como se fosse uma fuga da realidade só faz agravar a dor física e existe também a dor da alma é aquela dor onde o coração dói e olha o que os cardiologistas dizem que o nosso coração só dói na hora que a gente vai infartar mas se você tiver com uma depressão profunda uma tristeza profunda você sente um vazio dentro do peito como se o coração estivesse efetivamente doendo é preciso que a gente delibere em fazer espancar das nossas vidas sentimentos de ódio raiva e ciúme porque isso funciona como venenos interiores você não estará buscando aquilo que a gente pode pregar como necessária as dores da alma podem ser agravadas por nossas condutas ligação sexual ah eu conheço tantos espíritas inclusive alguns que não pode ver um rabo de saia como a gente costuma dizer é um espírito que conhece a doutrina de kardec de ponta a cabeça mas não pode ver um rabo de saia ainda está apegado a matéria e aí sofre porque agrava a dor da alma todas as pessoas que a gente se relaciona sexualmente nós abarcamos uma energia kármica daquela criatura e ela vai se acumulando em nós todas as vezes que nós nutrimos um sexo irresponsável fortuito casual isso só compromete o nosso acervo espiritual não é que ninguém vai ficar castro e puro não mas pelo menos que se busque um sexo com responsabilidade pessoas que se apegam ao trabalho como vício pessoas que se apegam ao chocolate como vício hoje nós já temos dependentes de chocolate e infelizmente as mulheres são em sua maioria chocólatras pessoas que estão hoje compulsivamente comprando em shopping nas grandes cidades similar aos acólicos anônimos e similar aos narcóticos anônimos já tem grupos de chocólicos anônimos pessoas que param a placar sua dor interior vão num shopping numa feira compram 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 e depois começam a chorar e dão tudo que compraram porque é apenas o efeito compassivo daquela compra para aplacar a sua angústia interior o álcool o jogo e aí a grande pergunta por que eu meu Deus por que tanta coisa ruim na minha vida ele acha que colocou Deus o tempo todo em primeiro lugar mas não Deus está lá em quinto ou sexto por que eu meu Deus no livro Conduto Espírita na página 124 a enfermidade pode ser considerada o termômetro da fé senhores vão precisar de uma enfermidade nas suas vidas vão precisar de uma enfermidade numa pessoa querida da família vão precisar de uma depressão vão precisar de uma ansiedade para poder alimentar o seu espírito da mesma forma que alimenta o corpo é esse o objetivo a intensidade do sofrimento varia de acordo com a confiança na lei divina por isso a gente precisa saber que os exercícios são necessários a dor que vem são provações são expiações que nos testam nos colocam a prova o tempo todo a prova da paciência a prova da paciência primeiro vocês conhecem o ditado que diz assim uma desgraça não vem sozinha vem sempre uma depois outra em cima eu vou explicar quando nós estamos com nossas orações em dia vigilantes nós estamos protegidos porque a oração ilumina por dentro te protege por fora quando nós recebemos um tapa da vida nós quebramos essa harmonia nós nos queixamos da fé porque eu meu Deus abrimos espaço outras dores incidem dor é democrática todo mundo aqui vai sentir a dor bate na porta do rico do pobre do remediato da sorte do negro do branco do vermelho do amarelo do rico do culto do ignorante bate na porta todo mundo a dor é democrática mas é preciso saber o que a dor está fazendo na sua vida será que ela está vindo para fazer aquilo que o amor não conseguiu você ser paciente com as coisas do mundo você poder usar sua resignação diante das coisas do mundo e não ofender Deus porque eu meu Deus Deus desgraçado que a gente já viu pessoas que se maldizem de Deus um grande cantor sertanejo faleceu vítima de um acidente de veículo no início e o pai dele que era o grande entusiasta da carreira no momento do sepultamento do corpo ele entrou na tumba no túmulo abriu as mãos e disse Deus não existe porque justamente eu sei que a maior dor que alguém pode passar aqui na terra mas é preciso saber que cada dor tem uma finalidade e essa finalidade precisa ser alcançada pela nossa inteligência o compromisso do espiritismo não é com centro o compromisso do espiritismo não é com o seu é com você mesmo o compromisso do espiritismo é com sua reforma íntima passo a passo vencendo seus vícios o vício da mentira o vício da maledicência o vício da fofoca que são vícios também o vício da droga do álcool o vício de relacionamentos e vários e vários outros vícios a avareza enfrentarmos os nossos defeitos se estamos aqui é porque somos defeituosos tem ninguém aqui puro estamos aqui e o mais defeituoso dessa sala toda sou eu porque justamente a misericórdia divina Deus me deu a condição de falar em público para que eu pudesse pagar meus débitos porque sou mais devedor do que todo mundo essa consciência eu tenho não é plural mas já estático não é a consciência que eu tenho eu já fiz tanta patifaria que agora a misericórdia diz tem pena desse cidadão bota ele para falar para ver se ele consegue pagar os débitos dele corrigindo meus defeitos e aí nós agravamos com a gula com a avareza com a inveja com a preguiça com a luxúria com a soberba e com a ira é preciso que a gente sempre busque dar vazão às nossas virtudes as virtudes que Aristóteles sempre defendeu aí para concluir eu trago essa frase que é maravilhosa quanto mais espiritualizado o indivíduo mais consciente é a sua noção de responsabilidade maior é a luta interior para não se deixar dominar pelas tendências viciosas ou delituosas as pessoas procuram a casa espírita recebeu tratamento ótimo do ponto de vista espiritual foi balsimizado deixa de frequentar deixa de cumprir suas tarefas em casa deixa de orar simplesmente abandona ninguém quer vínculo não eu digo isso porque eu passo também alguns integrantes do nosso grupo chegam para mim e dizem mas Manoel aquela pessoa chegou aqui um flagelado espiritual recebeu o benefício e sumiu eu digo não tem problema e se ele precisar de novo vai voltar quantas vezes ele vai precisar voltar 70 vezes 7 até o infinito porque nosso trabalho nosso trabalho aqui é agradecer aos senhores nosso trabalho em casa espírita é agradecer aos senhores cada pessoa que chega aqui precisando de uma casa espírita nós agradecemos a Deus pela oportunidade do trabalho porque na medida que nós cuidamos de cada um dos senhores na medida que trabalhamos para os senhores os maiores beneficiados somos nós mesmos não são os senhores que devem agradecer a casa mas nós da casa que temos que agradecer aos senhores de termos uma grande oportunidade de atuar dentro da seara do Cristo sem querer nada em troca do ponto de vista material mas que sabemos que a nossa recompensa não está aqui mas na correção no futuro muito obrigado a todos aplausos aplausos tchau tchau